A paz do nome Senhor Jesus Cristo seja melhor em nossos corações nesta noite e que esse lugar seja transformado em um verdadeiro altar de louvor alvo único de Deus Jesus, Jesus, Jesus você pode vir as suas mãos bem alto e dizer Senhor Jesus Tu és a razão de estarmos aqui seja louvado, seja exaltado, seja celebrado em minha vida nesta multidão, neste lugar, nesta cidade em todo o Cariri, no Ceará, em todo o Nordeste e na nossa nação nós declaramos festa para o Senhor Jesus esse é o tempo de festa esse é o tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos salvou Deus com o amor, o Senhor, o Cristo esperou na sua vez, seu Filho pra celebrar aquele que primeiro nos salvou esse é o tempo de festa esse é o tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro foi nos amou Nos tornou o tesouro em ti Eles deram novas vestes de louco Pra celebrar Nos lembra que ele fez Nos tirou do inferno das trevas E nos deu regras em paz Pago no ponto das feridas Nos acelizem paz Esta alegria Não adianta o seu nome O nome não diz Jesus Senhor Jesus Esta alegria É o povo que se reúne E me cria de lutado O rei O rei dos reis Seu nome é Jesus Este é o tempo de festa Este é o tempo de quê? O rei dos reis Neste dyno Nos torna o chinê O rei dos reis Obrigado Senhor ,成 Você está diante do trono do rei dos reis, dos senhores, dos senhores, dos reis, cantamos de alegria, 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 O Salmo de Jesus No Salmo de Jesus Eu sou o nome Hias O Salmo de Jesus No peças do vencedor O Salmo de Jesus O Salmo de Jesus Vamos lá! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada